Nós continuamos falando de política, agora a gente continua com a nossa rodada de entrevista com os prefeitos aqui da Grande Vitória. Eles completaram um mês à frente das prefeituras. Hoje eu recebo aqui no estúdio o prefeito da Serra, Aldifas Barcelos. Bom dia, prefeito. Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Tudo bem. Prefeito, eu lembro quando o senhor tomou posse e veio aqui no Bom Dia, o senhor estava muito assustado com a situação financeira da Serra. Chegou a falar de dívida de 200 milhões de reais. Como é que está essa situação? Ela está sendo confirmada no dia de ontem na publicação do relatório que todos os municípios estão fazendo. Uma dívida de fato de mais de 200 milhões de reais envolvendo área de pessoal como ticket, precatório, fornecedor, empreiteiro, terceirizado. Nós temos alguns terceirizados de merendeiras, de serventes, infelizmente tudo atrasado. Estamos botando em dia agora, mas essa é uma realidade que o município enfrentou, que nós estamos trabalhando firme para diminuir isso e combater isso e resolvermos isso, se Deus quiser, esse ano com essa dívida. Prefeito, o senhor destacou também um contrato com uma empresa de limpeza, que era, se não me engano, 50 milhões de dívidas, um contrato já feito sem licitação para 20 anos. Como é que está esse contrato? Esse contrato foi suspenso, o Ministério Público mandou suspender esse contrato, não foi? Essa foi uma outra barbaridade que nós encontramos, essa é uma palavra forte, mas é uma verdade, onde uma empresa, faltando 20 dias para terminar o mandato da administração anterior, faz um contrato por 20 anos, renova por 20 anos sem licitação e uma dívida de mais de quase 60 milhões de reais somente com essa empresa. Fiz o que tinha que ser feito. Fomos ao Ministério Público, o Ministério Público denunciou, concordou com a nossa leitura do ponto de vista de que há necessidade de uma nova licitação, foi enviado para a Justiça. Nós fizemos a nossa parte também, recorremos à Justiça e nós estamos na expectativa da Justiça estar definindo isso, se Deus quiser, essa semana ou outra, para que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito em relação a esse contrato. Agora, prefeito, esse primeiro mês foi realmente para pagar a dívida, colocar as finanças em outro, já deu para fazer alguma coisa, já deu para investir em alguma coisa? Fizemos muito. Em um mês, apesar dessa dívida de 200 milhões, eu agradeço muito a nossa equipe, porque a gente não faz nada sozinho nessa vida, trabalhamos muito na cidade, nas três áreas. Na área da educação fizemos algo inédito. Eu falei ontem, dei posse ontem a mais de 1.100 professores efetivados, eu falei ontem para eles, eu podia muito bem estar contratando, contrato por um ano, renovo por outro ano ou não. Do ponto de vista do custo, é mais barato, mas entendo que educação é uma prioridade. Fizemos isso porque eu tenho certeza que assim os profissionais vão estar motivados, o compromisso com a educação será muito maior do que se eu realizasse o contrato. Então, efetivamos ontem mais de 1.100 profissionais. Na área da saúde, que era outro compromisso que eu tinha de campanha também, já fizemos uma revolução, Vinícius. Antes, anos anteriores, o que acontecia? A população da Serra só fazia exames nos postos de saúde uma vez por semana. Somente uma vez por semana. Se algum paciente da Serra precisava fazer um exame, o médico mandava ele fazer um exame de sangue, qualquer outro exame, ele só podia fazer durante uma vez na semana. A partir dessa semana, você, morador da minha cidade, todos os dias serão recolhidos todos os exames em todas as unidades de saúde. Que essa foi uma questão de compromisso de campanha de que o problema nos exames demorava demais. Essa é uma outra. Na questão da segurança, que a gente viu agora aí, que tem que dar um basta nessa questão da segurança, acho que chega disso, porque isso tem que... Mostrou em Jacaraípe a família que tem a casa invadida. Isso nos machuca, isso nos dói. Essa família de turistas nunca mais vai voltar em Jacaraípe. Nem ela, nem seus familiares, nem seus amigos, nem os colegas de trabalho. Isso vai espalhar onde elas moram. Isso é muito ruim para a nossa cidade. Todo mundo tem que dar um basta, tem que dar um chega nisso. Então, prefeitura, já estamos fazendo a nossa parte. Realizamos, chamamos toda a sociedade civil organizada para discutir isso. Chamamos os órgãos de segurança pública de viver diversas reuniões com os órgãos de segurança pública para a gente dar um basta na violência da nossa cidade. Então, a prefeitura vai estar empenhada com muita força, com muita determinação. E eu vou trazer isso para o colo do prefeito para que a gente possa resolver isso. Melhoramos a cara da cidade também, Vinícius. Melhoramos toda a nossa orla, a limpeza. Fizemos uma operação tapa-buraco na nossa cidade. Ou seja, eu entendo que a cidade hoje já está com a cara nova. Perfeito. Semana passada o senhor esteve em Brasília junto com outros prefeitos. O Luciano Rezende, que de Vitória, esteve aqui ontem e disse que foi a Brasília também. Na semana passada o senhor conseguiu trazer algum recurso federal para a Serra? Além da reunião, fiz várias visitas em vários ministérios. Aproveitei a minha relação que consegui construir como deputado federal, no Ministério da Integração para mudar a questão da orla de Jacaraípe. Tivemos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, no Ministério da Segurança Pública, pedindo ajuda e socorro à segurança pública, também do Ministério da Justiça, para que nos ajude a cidade da Serra, para a gente tirar a Serra da violência, não só no que a gente viu de homicídio, mas o violência contra a mulher, uma série de violências que, infelizmente, a Serra se destaca. Então, estive lá, ontem reuni com o meu secretariado, porque começou ontem a inscrição para o PAC-2 do governo federal e termina as inscrições, aqueles prefeitos que não puderam ir, aproveito, anuncio isso, termina daqui a dois meses, no dia 4 de abril, as inscrições para que a gente possa ter obras importantes para a nossa cidade. Ontem a gente viu esse acidente horroroso que houve lá em Carapina, com a obra do contorno do mestre Álvaro, nós vamos tirar esses caminhões dali. Mas quando essas obras devem sair do papel? Porque o prefeito, a gente ouve sempre falar que a verba federal é anunciada pelos nossos deputados, pelos senadores, mas é difícil essa verba chegar aqui, o senhor é um dos estados que menos recebe recurso federal há muitos anos. A sua fala é verdadeira, você está correta. Essa obra do contorno do mestre Álvaro, a gente começa esse ano. Começa esse ano. Essa obra do contorno do mestre Álvaro, estou empenhando muito nisso, juntamente com o nosso governador, o governador Renato Casalante esteve conosco lá em Brasília, a sua equipe, e essa semana, quando eu estive lá na semana passada, esse foi um compromisso com o coordenador do PAC, o Maurício, que coordena o PAC no Brasil todo, de que a gente comece essa obra esse ano, que vai ser importante não só para a Serra, mas vai ser importante para a grande vitória e para o Estado. Esse trecho da BS 101 é o trecho que mais acontece morte no Espírito Santo, é o trecho dentro da Serra, que é o migli de Carapina até a Serra Santa. Só para encerrar que tem chegando pergunta aqui para o senhor, o Alexander Pessende Azevedo, ele pergunta também sobre a questão da violência, ele fala sobre o barco de Jardim Limoeiro, local que tem muita insegurança, principalmente para os comerciantes. O que o senhor, será que nesse um mês, o senhor já conseguiu ir lá em Jardim Limoeiro dar uma olhada nessa questão do senhor? Melhorar a iluminação pública lá em Jardim Limoeiro, ter uma praça lá, infelizmente, que é uma praça que vira ponto de droga, de outras coisas mais, que a gente tem que não eliminar a praça, mas eliminar esse ponto de droga, fazendo ações sociais ali dentro, solicitando a segurança que nos ajude também, mas precisa ter a prefeitura mais presente, presente na questão da cultura, presente na questão do esporte, na questão da educação, na saúde. E, repito, o nosso foco, a nossa prioridade vai ser essa questão para a gente tirar essa cidade, nós vamos tirar a Serra dessa margem negativa, dessa imagem negativa da questão da falta de segurança na cidade. Ok, prefeito Aldifas Barcelos, da Serra, falando para a gente como é que foi esse primeiro mês à frente da prefeitura, dizendo que já está conseguindo aí alguns recursos federais, falando sobre a obra ali do contorno do mestre-alvo, falando sobre as dívidas da prefeitura, mesmo assim, dizendo que conseguiu contratar mais professores, conseguiu melhorar a questão dos exames nos postos de saúde. Feito, muito obrigado, viu? Sucesso aí nos próximos meses que ainda faltam aí para a administração.